Olá, muito bom dia, a paz do Senhor, uma excelente semana para você, meu amigo, minha amiga, e eu estou aqui nesta segunda-feira, logo cedo, para orar, para interceder, para buscar a presença de Deus, em mais um momento de oração, aqui no canal Vida Abundante, seja bem-vindo, seja bem-vinda, deixa eu ler a palavra de Deus para você, se pode, disse Jesus, tudo é possível ao que crer, assim diz a palavra, queridos, eu não sei se você tem ciência, daquilo que a Bíblia diz a seu respeito, especialmente no tocante a oração, a oração no reino de Deus, é impressionante quando nós olhamos para a história dos homens de Deus, para as mulheres de Deus, e como Deus agiu, reagiu, mediante a oração feita, mediante a declaração de fé, mediante a tomada de posse, daquilo que já é garantido, prometido, na palavra de Deus, para cada um de nós. Nós cometemos alguns erros, e cometemos erros primários, como, por exemplo, não reivindicar, diante de Deus, diante da vida, aquilo que nós temos direito. Jesus Cristo, quando crucificado na cruz do Calvário, ele bradou em alta voz, está consumado. Está consumado o quê? A vitória total, plena do ser humano, a ligação, novamente, do homem a Deus, que nós temos o privilégio de podermos acessar o céu por meio da fé e da obra em Jesus Cristo. Fé que Jesus veio do céu, que nos abriu o caminho de volta. Diz o texto bíblico, através do apóstolo Paulo, que nós devemos chegar confiadamente ao trono da graça. A porta do céu está aberta. E eu quero te convidar, agora, a você tomar posse da sua vitória, tomar posse da sua bênção, a você orar, reivindicando aquilo que lhe é de direito. E essa oração, agora, no universo espiritual, terá todo o seu poder, terá toda a sua atuação, a sua ação. E eu acredito que você viverá uma semana próspera, uma semana de vitória, uma semana onde você trará, pela fé, a existência daquilo que não existe na sua vida hoje. Você tem coragem de fazer uma oração nesses termos? Reivindicando os seus direitos em Cristo Jesus? Olha, você precisa ter. Pois esta é a revelação da palavra de Deus. Por isso eu quero orar neste momento. Antes disso, eu quero te convidar, você, para que você também saiba, dá uma pausa agora no vídeo, pause ele aí, escreva aqui embaixo nos comentários, o que você vai reivindicar diante de Deus. A cura, o trabalho, a libertação, a restauração, o que é? Escreva aqui embaixo nos comentários. Se você ainda não é inscrito, canto inferior direito, há um ícone para você se inscrever. Clique ali, inscreva-se, acione o sininho de todas as notificações, para que o YouTube possa te avisar das postagens que fazemos diariamente. E assim você não perderá os conteúdos, e nem as bênçãos que Deus tem realizado em nossas vidas aqui. Vamos orar. Grande, soberano Deus, Senhor das nossas vidas, Senhor, neste momento, nós falamos para nós, e para quem quiser ouvir, estamos em nome de Jesus, na presença do Deus Altíssimo, o Criador de todas as coisas, o Deus Soberano, o Deus Altíssimo, aquele que tem todo o poder, que é onisciente, que é onipresente, e que é onipotente. É onisciente porque sabe todas as coisas, onipotente porque pode todas as coisas, onipresente porque está em todos os lugares ao mesmo tempo. É na Tua presença, Senhor. Por isso agora, nós reivindicamos a alegria, porque a tristeza não nos pertence. Nós já somos livres em Cristo Jesus. Nós temos todos os direitos de sermos felizes, de sermos alegres, pois a salvação já entrou na nossa alma, na nossa vida, e a partir disso, um mar de vida abundante, já começou a jorrar na nossa vida. Por isso, Senhor, contra todo o espírito de tristeza, que causa essas questões, nós repreendemos tudo isso agora, no poder do sangue de Jesus, e nos alegramos na presença de Deus, reconhecendo que este é o dia que o Senhor fez, e nele nos regozijaremos, nós exaltaremos o nosso Deus. Reivindicamos a cura, porque Jesus Cristo já levou sobre si, na cruz do Calvário, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós reivindicamos a cura agora, que toda a enfermidade seja repreendida em nome de Jesus. Nós reivindicamos agora, o relacionamento, fluindo normalmente na nossa família, com o nosso cônjuge, a restauração desta amizade, a restauração, Senhor Deus, disto que já está descrito na Tua Palavra. Senhor, o Senhor nos reconciliou contigo mesmo, e com os homens. Por isso, em nome de Jesus, que haja harmonia nesse dia, que haja paz, reivindicamos a paz, a paz. Não, não queremos a guerra no sentido dela nos destruir, queremos a paz, que esteja-se em paz, agora a paz do Senhor Jesus Cristo, invada o nosso coração, invada agora a nossa vida, o nosso dia, a nossa semana, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a prosperidade do Senhor, agora, seja ministrada na nossa vida, nós tomamos posse, em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta semana, tomamos posse, declaramos a vitória, declaramos agora, meu Deus, que pelo poder do sangue de Jesus, nós venceremos, nós venceremos, nós venceremos, nós venceremos, em nome de Jesus, venceremos, porque o Senhor nosso Deus, está conosco, e a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, amém, vitória para você, meu irmão, minha irmã, uma semana próspera, em nome de Jesus, e você diz, amém, amém, e amém, assim será.